P.J. Lipo S.C. 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 P.J. Nascimento P.J. 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 Lipo S.C. P.J. Lipo S.C. P.J. P.J. Lipo S.C. P.J. 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 É ligado, 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 é ligado Ai droga Ai droga Vem, tomem, cá, não se aperta Toma, toma, na perna Não é bem, não tem pra não saber Toma, toma, na perna Não peça que eu vou cair Na tua lábia não Esse jogo eu sei julgar Senta, senta pra tropa e anda Arrancar de um só bandidão Vai senta e vai Aê, só pela batida já dá pra saber DJ Laubertran O mais ritmado de SC Tá ligado, tá ligado, tá ligado Não peça que eu vou cair Na tua lábia não Esse jogo eu sei julgar Senta, senta pra tropa e anda Arrancar de um só bandidão Vai senta e vai Aê, só pela batida já dá pra saber DJ Laubertran O mais ritmado de SC Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Música No Javi eu vou chamar Essa mina pra fuder O mano DJ na rua Ele chama ela pra fuder Enquanto anoitecer sobe Quando amanhecer Hoje tu toma na xota, até tua xota E quando anoitecer sobe, quando amanhecer Hoje tu toma na xota, até tua xota Hoje tu toma na xota, até tua xota, até tua xota Hoje tu toma na xota, até tua xota Hoje tu toma na xota, até tua xota Vamos botar tudo na tcheca Vamos botar tudo na tcheca B.J. B.S.C. Ai, 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 que me na perversa Vamos botar tudo na tcheca Ai, 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 que me na perversa Vamos botar tudo na tcheca Ai, 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 que me na perversa Vamos botar tudo na tcheca B.J. 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 B.J.